Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Tá meio estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk pretty fast Tess, já bless my head, crash back, ride, dead, mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronta Aí Aí rapaziada Pra você ver normal no papo é sem caô Você apoiou tanto faz velha que até a sua cara entrou Pra você entender, olha só o meu free Eu vou fazer no freestyle que você vai cair Aí menor eu rio desde cedo Você só fuma assim, é um branco Se for fumar, vai fumar o dedo Se for preto, entende mano, na moral Eu vou fazer freestyle, freestyle que é surreal Aí, na moral, rima te mata Pega a visão Só o cordão que se destaca Pra entender, mano esse é meu free Por isso eu vou fazendo no freestyle Sabe que tu vai cair Aí meu mano, esse que é meu free Então cê sabe mano, porque agora você é fraco e vai cair Porque não é nosso MC Almirante Que é preto pra caralho Que é bar preto do que pulmão de fumante Direito de resposta Johnny, Johnny MC Eu sou preto pra caralho, bagulho é louco Aí Eu sou preto pra caralho Eu sou preto sem escroto Mas eu nunca falei que ia chupar o amor dos outros Só pra começar o freestyle Cê sabe mano, que eu chego em rima até em bralho Mano, eu sou inteligente Isso aqui é pra não fumar dedo Pra tu chupar meu avô, tu bota a lâmpada fluorescente Bagulho é muito sério Tô mandando free Quem tá pesadão aqui é o Johnny MC Porque se liga mano Você corre em perigo Tu não pode fumar, tu só vai ver filmar Tu vai ficar de castigo Aí é fogo Então não vem botar desculpa Cê sabe meu parceiro Que meu avô você chupa E o bagulinho é louco Eu vou chegando no improviso Vai vendo Como é que meu freestyle eu valorizo Aê Almirante, eu te aliquilo E aí, e aí hoje Cê visitou com o Zazilo E o Zazilo como é que tá? Sou o MC Johnny que chegou pra te matar Sem perder a chia Sem perder a chia Sem perder a chia Você é sempre o primeiro da fila da aposentadoria Bagulho é muito louco Eu vou chegar com meus irmãos Cê é MC Johnny chego agora na improvisação Mano, acaba o passarraça Daqui a pouco o vagabundo vai falar que é nego que não disfarça Porra Que cabelo feio, velho Mano, na moral, aliado Aê, na moral Puta que pariu Metade o bolão meu A outra metade a língua do boi caiu Não é possível Coisa chuta Meu parceiro vim pra terra, garota Meu mano Johnny rima a beça Eu aposto que nem Gabriel Medina já pegou uma onda dessa Meu irmão Eu vou chegando pra fazer improvisação Porque se liga, tu não me atura Aê Agora eu já sei onde que meu avô segura E o bagulho tá... Aê, tá bateado Tá bateado Tirando de resposta Rou, roubinha Rou, roubinha Rou, roub DJ, roub Rou Aê Aê, pega a visão Começar Sou inteligente Famina que pegou seu ovo aí Tu foi x-rubo novamente Vai entender, moleque Isso que é meu frio Eu chego no freestyle por isso tu vai cair Aê, menor, você é boca abaixo Ao dedo de Johnny Furei meu braço Porra Eu não pego a visão Eu faço freestyle, leva a rima, minha improvisação Aê, meu mano, sabe eu sou sagaz Eu não chipa louco e bebeu tanto leite, nasceu dentes de leite a mais Pra te entender como é que eu faço No freestyle raro, meu mano, eu já te amasso Aê, minha rima evoluída A boca não lambeu e a sua língua tá sendo mordida Porque tem um dente dentro do céu dessa boca Pra você entender, meu mano, como a língua é louca Aê, meu mano, na moral, no conteúdo A de minha conta do ritual não é fácil A de minha conta do ritual não é fácil, a de minha conta do ritual foi chifrudo Pra começar, eu chego improvisando Porque cê sabe, mano, na moral, tu tá pangando Aê, na moral, sou verdadeiro Namorou um ano e foi chifrudo o ano inteiro Pra tu entender, meu mano, tranquilão Eu vou fazendo pista de improvisação Porque menor, eu já disse como eu tenho conteúdo Foi três meses namorando e três meses sendo chifrudo Rapaziada, mais uma batalha da gente Quem decide o resultado é cada um é vocês Segura aí, arra, pro bonde Segura pro bonde, ficou feião, né Mentira, arra, não segura Também, problema nenhum Se você não quiser, segura, rapaziada Que a gente não é contra nada, entendeu Não foi, Marinho, quem gostou da Remy Do freestyle do MC Júnior Barulho para quem gostou mais da Rima do MC É o Miraca Boa! Boa!